Misericórdia, gente Mãe, eu tô careca Tá vindo de cima de mim, tá vindo de cima de mim Eu tô sem perna, mãe Mãe, mãe, mãe Mãe Música Música Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Thali E eu sou a Sam E hoje nós estamos aqui com a nossa mãe E tudo bem, gente? Já estou com medinho Deixa eu falar uma coisa pra vocês E tornado, gente Fala, Samuel Qual, Samuel? Galera, então, muito obrigado Porque todos os likes que vocês deram pra nós Nós gostamos muito Tornado ali, mulher Deixa o like lá, Samuel Corre Gente, deixa o like Muito obrigado por ter Agradecido nós Junto com o... O turro My God My God My Godinho, olha isso Carre Corre Tali Cadê Tali, gente? Eu tô aqui, eu tô aqui Aqui, 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 aqui Ai, minha cara, garota Não tá vendo minha cara, não? Eu tô vendo O cara do baixo tá aqui, ó Aqui, 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 aqui Aqui, aqui, aqui Aqui, aqui, aqui Sam, cadê meu filho? Sam Aqui, Sam Sam Cadê ele? Cadê o Sam, gente? Cadê o tornado? Corre Onde? Onde? Ali Tá vindo de cima de mim Tá vindo de cima de mim Eu tô sem perna, mãe Eu tô sem perna, mãe Mãe, mãe, mãe 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 Eu tava careca E sem braço E sem perna Eu tava careca E sem perna Gente Eu tô sem perna 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 Eu tô devido Eu vou passar uma lace aqui, gente Porque eu tô sem perna Eu tô careca Olha pra mim Talia, você tá sem perna E sem perna Cadê o Sam? Gente, o que é isso aqui? Ai Eu tô sem perna Por que a gente tá assim, gente? Eu não tô sem perna Nada que eu amo Cara, aqui, eu não fiquei feia também não, né, galera? Olha eu como que tá Cadê a Sam O Sam Desapareceu Tá ali Eu tô sem perna Eu tô, gente Vamos lá, Thaly Deficiência hoje não é problema É Fazem tudo Vambora Vamos nós Vamos lá Vamos subir Aí vai o troço Nós estamos subindo, Sam Ai, deixa eu colocar aí Tá descer Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí Pera aí, menina Sai, fez o garoto Sai da minha frente Nós esperamos, hein Essa menina é 777 O que que ela tá fazendo aqui? 777 Thaly, calma É o que que vai acontecer? Não sei, vamos subir Qualquer coisa nós pula Sam, sobe, Sam Vírus mortal Tem que ficar longe das pessoas Vírus mortal? O que? Coronavírus aqui também? Coronavírus Coronavírus! Coronavírus! O que que tá acontecendo aqui? Entendi pra mim É aquela bola verde? Eu acho que essas bolas Cadê o Sam? O Sam não entra Sam? Alguém? Eu morri Meu Deus, seu Sam Você tá fora, Thalita? Eu morri Eu morri, gente Ah, tadinho do meu filho Meu filho foi embora Ah, coitado Gente, eu tô aqui, ó Thaly Eu tô aqui embaixo O negócio de computador Eu tô aqui dançando Uma salinha de computação gráfica Tem um menino aqui Eu tô aqui dançando Eu não sei como sai daqui Pela porta Ih Gente, por que que A gente tá assim esquisito Será que pular aqui Eu morro? Se eu pular aqui Da janela Você morre Ah, consegui sair Agora vem Ah, cadê meu filho Gente, o menino tá rodando aqui sozinho O que que você quer dizer? O que você quer dizer? O que você não tá puro, não Quem? Thaly, peraí Eu tô aqui em frente da árvore O garoto não tá puro Thaly, Thaly Vem cá, vem cá, vem Cadê você, minha filha Eu tô aqui, ó Aqui Oi, minha filha Sim, vamos pra casa Ah, o Samuel foi embora É Tadinho do Sam Tadinho do Sam Eu morri Não é, filha O coronavírus me comprou A gente teleportou É, a gente ganhou Samuel, fica perto da gente, meu filho Ah, o Sam aqui O Sam O central O que que é isso? Sam Central Fica junto Tá A gente, ó Vamos subir Peraí, peraí Thaly, junta conosco Vem buscar a gente Vem buscar a mãe Cadê você? Cadê você, gente? Tô aqui Eu tô aqui na porta Porta? Sei lá onde eu tô O que que tá caindo aqui no céu? Corre O que que é isso aqui, gente? Tá escuro Eu tô com medo O que que é isso aqui no céu? Olha lá Olha pro lado Olha pro outro Olha pro outro Areia, 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 areia Areia, areia, areia Eu tô aqui Tô encostado na parede Sam, segura na parede Também tô Tô segurando É pra desviar o desobjeto Que tá bom E pronto Foi embora Sobe a escada, mãe Que escada? Que escada? Essa aqui é uma escada? É Tá ali Quem? Eu tô dentro da casa, mãe Ah, como que eu entro? Aqui? Ali Eu tô olhando pra parede Eu tô com a parede Entrei, entrei Cadê você? Tá ali, Sam Ai, eu tô presa, gente Eu tô presa, socorro Mãe, eu tô presa Aqui, mãe, aqui Sam, Sam, Sam Ai, eu tô... Tá desabando Sai Sai, sai, sai Eu tô presa Sai da casa Não dá pra sair Eu tô presa Pesa aonde, filha? Fala, mãe, dentro da parede Vamos lá, Sam Vamos lá ajudar ela Eu tô presa Peraí, 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 peraí Peraí, peraí, peraí Tá caindo, tá caindo Tem uma filha presa aqui comigo, ó Posição, 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 posição Ai, ai, ai Ai, ai Mãe, eu tô... Dá uma posição Ai, ai Eu tô igual junto com o menino Pronto, tá desabando tudo, gente O teto desabando Gente, eu tô... Bugada Tali, sai Caça o buraco Eu morri Aí, aí, vai pra esquerda Esquerda Tá travado Tá caindo tudo, gente É um saco aqui, ó Vem com o Sam, vem com o Sam Eu tô aqui fora, tô aqui fora Ele tá preso comigo, eu consigo sair Caiu tudo Puxa vida Ih, eu fui embora Eu morri Também morri Com mão Com mão Com mão Com mão Com mão Com a minha cabeça deu água Gente, eu morri Eu também morri Gente, vamos mais um só, galera Galerinha Agora eu vou ter cabelo Tá lindo Vem, Sam Vem, Sam Vamos ao último tentativo Quem não sabia Foi Toquita, 12 Anshu, 5 Nini, Sakuzi Pronto Sam, vamos lá, gente Juntos Juntos Nós somos mais fortes Tá bom Ó o menininho aqui, ó O que é isso? Sai, Galo Sai, Galo Tu quer falar contigo, não Vamos lá Gente, essa é a última tentativa, galerinha Sim Que o Tali, Sam e a mamãe doida Vai conseguir vencer Sim, nós vamos Nós vamos conseguir De novo no mesmo lugar De novo, pai Vamos subir Galerinha, junto Junto, junto, junto Cabecei Cadê vocês? Cadê vocês? Aí, já subiu todo mundo Eu falo junto, é a mesma coisa que nada Aqui Aí, cadê? Todo mundo com cabeça vermelha Do teu lado Isso Galera, bora Vem, Sam Tá, dá pra se decidir Pra você vai Vem pra cá Vem pra cá Vem, Sam Vem, Sam Isso, galera Bora, gente Vamos subir essa escadinha aqui, ó Sai, sai, garoto Ai, minha cabeça Vem, mãe Vamos Então, essa rua Olha a rua Todo mundo atravessando Sem olhar pro lado Ai, meu Deus do céu Galerinha, tem que olhar pro lado Vem, gente Vem, vem Cadê vocês? Aqui Cadê o Sam? Aqui, aqui Sam, fica junto Com a gente, Sam Tá aqui Atrás de você Vem, mãe Vem, mãe O que que vai acontecer? Só a escada Ai, socorro Não pode, não pode Trovoada 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 Posição Posição Aqui, mãe Embaixo da escada Aqui, aqui Sam 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 Vem pra debaixo da escada Cheguei O que que vai acontecer? O que que vai acontecer? A Jennifer tá pedindo Assim Menina, sabe? Você vai pedir amizade, menina? Tá tudo morrendo E a menina querendo fazer amizade Aqui Todo mundo aqui debaixo da escada A Jennifer é minha amiga agora Eu não sei quem é dia Oi, Jennifer Um beijo, Jennifer Inscreva o nosso canal Sim Deixa o seu like Cadê o Sam? Ele tá aqui Cara, não é? Quer ficar aqui perto da mamãe? Mamãe cuida Mamãe ama Bom, agora Olha você Ai, ficou Menina Essa menina ali A menina tá careca E a menina também tá sem cabelo Sem uma perna Tadinha Ela vem aqui Ela tá vencendo É a Sukuzi Isso aí, Sukuzi Força não é nem o nome dela mãe isso nini nós vamos vencer e agora gente nossa morri eu fui longe eu vou é longe mas é que vai para cá também está somando não vai ficar correndo lá daqui caiu é só eu não tem olhar para o alto aí ó só sua cabeça que pendurada olha tem uma mina é gente galerinha nós não é é ouça aqui é ouça aqui nossa nossa conseguiu ninguém aí eu consegui também eu ele eu consegui eu também até aqui ó ó e você só em mim ó parabéns parabéns você conseguiu vencer aqui só aqui como aqui ó vem ali ó bem vamos pegar mais uma vamos mais uma galera você vai ser lá e na área duvidosa isso vamos só para encerrar galera só para a gente ver se nós temos galerinha anime eu gostei da nini gente a jenife sumiu ó galera deixa eu abrir pra vocês então galera a gente sobe aqui a escada vem só vai falar só vem para cá então a gente um dia galera a gente a gente não vai mudar um dia isso não vamos para nossa casa na hora do rai aquela casa não deu certo não gente a casa tá por não a casa estava toda cura vamos lá sabe a escada sobre todo mundo eu falei para subir você tá falando só uma escada aqui já subiu já minha filha tá subindo já tá cuidado com a escadinha pequena né ó chuva de meteórios então a gente tem que ficar aqui não descer não descer o que é mas é meteoro não vai cair no aço aqui ele vai cair no céu né mas o céu aqui não tem aqui tem teto pronto aí agora que ferrou entra na casinha na casinha aqui vem 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 e tá sem teto padinha aqui cadê o sangue cadê o sangue mulher aqui tá aqui dentro tem teto tá vamos ficar juntos que você tem uma parte aqui que tá sem parede mas tá tudo bem vamos cá vamos cantar uma musiquinha não pode cantar eu ia cantar eu também cantar uma musiquinha não pode cantar uma musiquinha aqui no youtube não pode vem gente galera eu ia cantar a bota gente vamos contar isso falar com a galerinha gente vocês viram música nova do bts vamos lá ver a cada vez que você só pensa em bts mesmo na mesma ele ficou bom você tem que tá desabando tudo tá desabando aqui só que dá gente que que continua continua o mais cuidado e preste atenção para a bola de fogo caindo do céu galera vocês viram na bola de fogo! Acho que eu tava olhando pra ti! Olha lá! Ali é bola de fogo! Cadê o Sam? Tá aqui! Será que vai cair no teto aqui e o teto cai na cabeça e a gente morre também? Ai! A gente conseguiu! Conseguimos? Conseguimos! Êêêêêêê! Êêêêê! Gente, caia, caia! Gente, eu quero mandar um beijo pro Luan! Um beijo! Um beijo! Cadê você? Tá ali! Um beijo pra Jennifer também! Peraí, gente! Vamos pedir! Um beijo pro Luan! Isso! É! Garecha de inscrever o nosso canal! Não se esqueça de deixar o seu like! E ativar o quê? O sininho! Tchau, pessoal! Tchau!